Se quer me levar, me leva para o horizonte Se quer me levar, me leva para o horizonte Não desista, só me voer Seu feliz, com o coração forte, tanto você me tem Eu só contentei você, quando preciso te ver Vou a lua, fio na rua, a procurar o teu sinal Se me chamar, eu vou Sou um computador, que curta a coração Não é para a nação, eu vou Se me chamar, eu vou Disfruta, vou Eu vou Se me cair no céu, pega por cima de mim Outro beijo de mel Se me cair no céu, pega por cima de mim Outro beijo de mel E a luz tá de mim Se me chamar, eu vou Sou um computador, que curta a coração Vou, eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Eu sou um computador, que curta a coração Não é para a nação, eu vou Se me chamar, eu vou Eu sou um computador, que curta a coração Se me chamar eu vou Vai! 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 Seu feliz! Empora essa palma do franco, você tem Sempre que você está emocionada de quem passei Todo o presente inteiro Se ficar para o fraco, vives o sol Se me chamar eu vou para a solução em meu palco Você me chamar é meu É uma minha alma Uma saudade Uma saudade Você me chamar é meu É uma saudade Uma saudade Uma saudade Você me chamar é meu Joga, joga Vem que você me chamar Quer lutar que pareça o cara da princesa Vamos ouvir uma voz Joga! Eu sempre vou virar 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 Essa é a noiva Se inscreva no canal.